Vou esperar morrer quantas pessoas para ajeitar isso aqui. Está conhecida por RN da morte. Morrendo gente, a gente quebrando os carros, desmantelando tudo, acabando com tudo. As palavras são de quem trafega diariamente pela RN 016 que liga a SU ao município de Carnalbais e reforçam a necessidade urgente de uma ação definitiva. Motoristas e motociclistas aguardam a recuperação da rodovia que ultimamente tem ficado conhecida como a Estrada da Morte. Devido às ocorrências que tem ceifado vidas. É rindo tudo desse jeito, morrendo gente, a gente quebrando os carros, desmantelando tudo, acabando com tudo. Eu escolho uma bação dessas, isso é uma sacanagem um negócio desse, rapaz. Isso aqui é um absurdo, não tem condições. Todo dia eu trafego nessa RN aqui, todo dia é um susto. Todo dia é um susto. Tem animal na pista, é buraqueira e ninguém tomando responsabilidade de nada, ninguém resolve nada. A gente até, pelo amor de Deus, que alguém tome uma solução para isso aqui. Não existe isso, não. Você não anda 500 metros, não anda 10 metros sem buraco. Você pode medir. Não anda 500 metros, é buraco, 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 não tem quem aguenta. Eu acho que do mês passado para cá, já foram vários e vários acidentes. Não tem condição, não. Dona Zuleide é moradora da comunidade do Poré, uma das últimas localidades rurais de Açú, antes de chegar a Carnaubais. Aqui está um dos trechos mais críticos da RN 016, com muitos buracos. Pessoas que caem de noite, não conhecem bem a estrada. Os que conhecem, caem, imagina os que não conhecem, né? A gente acorda assustada com os freios das carretas. Eu não confio no meu filho estar aqui fora, brincando de bicicleta, porque eu tenho medo que eles vão desviar dos buracos e pode acontecer algum acidente de pegar até as crianças aqui brincando aqui fora. É onde já, de pneu saltar e esbarrar aí no Pé de Embu. Isso é uma vergonha para esses governadores, que só pegam o dinheiro do povo e enganam com história de tampa buraco. Nós estamos dentro de um dos buracos aqui da RN 016. Aliás, o péssimo estado de conservação dessa rodovia tem contribuído, e muito, para a ocorrência de acidentes fatais. O mais recente acidente fatal na rodovia aconteceu na última sexta-feira, 26 de julho. Por volta das 22 horas e 30 minutos, uma colisão com duas motos ocasionou a morte de Valderi Simão de Araújo. Outra pessoa ficou ferida em consequência do acidente e foi socorrida pelo SAMU, levada para Mossoró, onde foi submetida a uma cirurgia. Pessoas já morreram, todo dia acidente aqui, cai uma pessoa, cai outra. Morre pessoa, atropela animal e lá se vai. Não tem condições não, vamos tomar providência disso aqui, isso não existe não. Isso é um apelo que todo mundo faz. Você já caiu em algum buraco como esse? Cheguei a cair não, mas está aqui, a área de moto empenada, já freio várias vezes em cima de animal, já desviei de buraco, o carro já jogou para cima de mim por causa de buraco, eu tive que sair para acostamento, isso não existe não, isso é um descaso. Segundo o prefeito Gustavo Soares, entendimentos estão sendo mantidos junto ao governo do estado, para que logo seja realizada a recuperação da RN 016. A gente já está em solicitação, é uma causa sempre muito nobre, a governadora já fez o investimento, logo depois desse período chuvoso, voltou a se tornar um problema os buracos daqui, com certeza, já me comuniquei com o Gabinete, já me comuniquei com o Inês também, para que a gente possa retomar, já que já está em planejamento do governo, fazer a recuperação das estradas e retornar a RN 016. Cadê os impostos que a gente paga? Aqui em casa a gente tem três transportes, mas é tudo em dia, está entendendo? Eu pago meus direitos, eu pago meus impostos, mas também eu exijo meus direitos. Governadora Fátima, que faça a RN 016, que já está conhecida por RN da morte.